Entre 2008 e 2015, os meus principais interlocutores para tratar todos os temas relativos que eu tratava junto ao PT-monitoral eram Guido Mantega, ou Palocci em primeiro lugar, depois Guido Mantega. Dentro dessa relação, eu acabava, eu disponibilizava, quer dizer, negociava com eles valores no processo mais ou menos acumulado que ao longo de 2008, entre 2008 e 2015, acabou sendo um montante que eu acabei disponibilizando para eles ao redor de 300 milhões de reais. Desses 300 milhões de reais, e aí eu elaboro um pouco mais à frente nos relatos, teve dois momentos onde houve pedidos de contrapartida específica para dois pleitos. O resto entrava dentro de uma relação ampla, onde simplesmente ia se negociando valores em função de uma agenda grande que a gente tinha, com eles, uma expectativa que existia da parte deles, e com esses valores que eram disponibilizados, eles acabavam sendo usados por orientação de valor seguido para fins diversos, aí desde doação oficial para campanhas políticas, isso aí principalmente das campanhas presidenciais 2010 e 2014, para doações de caixa 2, tanto de campanhas presidenciais, como foi o caso do Haddad, e também até para pagamentos de caixa 2, de campanhas do exterior que interessavam, por alguma razão, ao PT ou ao governo federal apoiar. Pagamentos diversos, quer dizer, desde questões do Instituto Lula, que eu vou elaborar um pouco mais à frente, e também coisas como apoio a revistas, ou seja, diversos tipos de pagamentos por solicitação e autorização do Guido e do Palocci.